Olá amigos telespectadores, estamos no ar com o programa Andando no Espírito, Andando no Poder de Deus com o pastor Dave Robertson. Hoje o ensino que ele está trazendo é muito esclarecedor. Ele vai começar falando sobre a parábola do semeador e depois a fala de Jesus logo a seguir, que não tem nada oculto, que não vem às claras e nada escondido, que não se manifeste. Jesus estava falando aí sobre a nova natureza, o nascimento novo. Então o pastor Dave vai explicar sobre a antiga aliança como é que se adorava a Deus. Então o pátio, ele vai falar sobre o pátio externo que representa a nossa carne, o pátio interno que representa o sacerdote, a nossa alma e o santo dos santos, onde é o templo de Deus, que hoje é o local onde o Espírito Santo habita, que é nos nossos corações. E é todo este ensino para mostrar a diferença que fez o novo nascimento, a vinda de Jesus, porque agora nós podemos adorar o Senhor com essa natureza nova. O que eles não podiam era só uma representação. E depois o pastor Dave vai falar que isso tudo veio com a salvação e que o nosso Deus julgou Satanás quando Adão pecou. O julgamento de Satanás foi feito na hora que Adão pecou. Então vamos prestar atenção porque este ensino é maravilhoso. Marcos 4, ele estava falando da terra boa, que fez 30, 60% e até 100%. E de repente, coitadinho de Jesus muda de assunto. não conseguiu falar da mesma coisa por mais de 30 versículos. De repente, por nenhuma razão aparente, depois desse versículo, 30, 60, 100%. De repente ele fala, ah, uma vela é acesa para ficar embaixo da cama? Não é para ficar em cima da mesa? E a gente pensa assim, sim. Isso é ótimo. E na próxima parte, porque ele diz, não existe nada escondido, que não vai ser manifesto. Nada que fique em segredo, que não vai aparecer. Quando ele estava ensinando para os discípulos, eles ainda não tinham nascido de novo. Porque ele ainda não tinha ressuscitado. Então eles ainda não tinham nascido de novo. Quando ele disse, uma vela é acesa, essa vela era um símbolo. Para aquele quarto escuro, aquela vela é o que a sua natureza é para o seu espírito. Sua nova natureza. Por isso que ele pôde dizer, não existe nada escondido na palavra que não vai ser manifestado. Não existe nada que você vai deixar de entender. Não existe nada que vai ficar em segredo de você. Que não vai aparecer depois. Porque você nasceu de novo. E você tem a capacidade. Na sombra, no Antigo Testamento, no pátio de fora, era onde as pessoas adoravam a Deus. E dentro, era onde os sacerdotes adoravam a Deus. e no Santo dos Santos, era só o sumo sacerdote. Só uma vez por ano. Com o sangue do cordeiro sacrificado. Só uma vez por ano. E ele colocava uns sinos nele. Porque se o sacrifício não fosse aceito, os sinos paravam de tocar. Então, eles pegavam com um pau, porque ele estava morto. Ninguém ousava entrar no Santo dos Santos. Principalmente o diabo. O Santo dos Santos, era no Antigo Testamento. O pátio de fora, era onde as pessoas adoravam a Deus. A carne. O pátio interno, era onde os sacerdotes, a nossa alma. Mas o Santo dos Santos, o Templo de Deus, é o seu Espírito nascido de novo. Onde o Espírito Santo, está morando agora. Está fora da jurisdição de Satanás. Deus não tem acesso ao seu Espírito nascido de novo. Se ele quisesse violar isso, e penetrar o seu Espírito nascido de novo, Deus cortaria a cabeça dele. Porque está fora da jurisdição dele. O que acontece no seu Espírito, quando Deus está te ensinando, não é da conta dele. Glória a Deus. Ele disse, não existe nada escondido que não vai ser manifestado. Não existe nada em segredo que não vai aparecer. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. São versículos incríveis. E aí ele continua dizendo, e para aquele que tem, mais vai ser dado. Mas o que não tem nada, até isso vai ser tirado dele. Você já se perguntou o que isso significa? Ele estava falando para os judeus. Ele quis dizer o seguinte. Aquele que nasce de novo, é aquele que tem alguma coisa. Ele já foi aceso. Tem uma nova natureza. E mais ele vai receber. Mas aquele que rejeitar isso, ou seja, não vai ter isso, aquela forma de salvação que ele confiar, que é a lei, vai parar ali. a salvação que ele tinha, vai ser tirada dele. Porque ele não foi, seguiu em frente e nasceu de novo. Aleluia, Jesus. Quantos sabem quando Moisés profetizou sobre os dias de Jesus, que outro profeta se levantaria como ele, e ele disse, aqueles que não o ouvirem, vão ser cortados. Então, ele disse, para aquele que tem, mais vai ser dado. Mas aquele que não tiver essa experiência do novo nascimento, ou seja, o judeu, então a lei e o antigo testamento, aquela forma de salvação que eles tinham, vai ser tirada deles. O que que Jesus disse? Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o lavrador. Então ele diz, toda vinha em mim, que não produz fruto, ele vai cortar. peraí. Como que essa vinha vai estar nele e não vai produzir fruto? Toda vinha em mim que não tiver fruto, ele vai cortar. mas toda vinha que produzir fruto, ele vai limpar para que ela tenha mais fruto. Então, o que que ele quis dizer? Eu posso te dizer, volta para o jardim. Posso te dizer quando que a vinha começou a crescer. Cresceu por todas as eras. e tudo o que Deus deu a eles, eles confiaram. Estava na vinha. Eu posso te dizer, todas aquelas pessoas que aceitaram a forma de salvação daquela época, estão no céu agora. E quando Jesus ressuscitou dos mortos, levou essas pessoas com ele. Salmos 22, 23 e 24 fala desse caminho de volta para casa. É incrível. Quando que a vinha começou a crescer? No jardim, quando Eva desobedeceu a Deus e o marido também, imediatamente, eles e todo o planeta foi sujeito à imperfeição. Eles perderam aquela vida no espírito. E quando morreram, o corpo voltaria a ser pó. E eles entrariam numa prisão. quando Deus estabeleceu a nossa salvação no jardim? Foi quando Ele estava fazendo o julgamento. Adão, Ele disse, o sol não vai mais ser bom para você. Vai haver espinhos e você vai ter que suar para conseguir as coisas. E Eva, Ele disse, a dor no coração que ela teve, a dor para ter filhos. E aí, Ele chega no diabo. Ele disse, você está amaldiçoado. Você vai comer o pó da terra para o resto dos seus dias. E se você acha que era uma grande serpente que estava falando com Eva, isso são só símbolos. uma cobra falante. Eu sou mais sutil que uma vaca. Você quer ser enganado por mim? Quando Ele amaldiçoou Satanás, a comer o pó da terra significava que Ele foi reduzido a operar neste nível contra nós. Deus tirou isso dEle. Ele não pode te empurrar de um penhasco. Tudo o que Ele pode fazer é te convencer a pular de lá. Ele não pode te derrotar. Ele tem que te convencer a ser derrotado. Ele foi limitado a isso. Deus olhou para Ele e disse, eu vou colocar inimizade entre a sua semente e a semente dela. e ela vai machucar a sua cabeça, o que é um machucado mortal. E Ele vai machucar o seu calcanhar. Deus olhou para a frente quatro mil anos e já profetizou sobre Eva que a semente que nascesse dela, que era Jesus Cristo, iria destronar o domínio dEle. você vai machucar o calcanhar dEle. Você vai machucar a cabeça dEle. Então lá Ele profetizou sobre Jesus quatro mil anos para frente. E sabe o que Deus fez? Ele disse, licença Eva e Adão, mas vocês já notaram que vocês estão nus? então foi e matou dois animais, derramou o sangue deles e vestiu-os com a roupa dos animais, com a pele dos animais, que era o símbolo da justiça que Ele traria quando Jesus viesse. então primeiro Ele profetizou sobre o acontecimento e depois Ele vestiu eles com aquele símbolo da justiça para que a vinha começasse com a promessa de Cristo e crescesse até Noé, até o dilúvio, até a época de Abraão, 300 anos depois do dilúvio, até a época de Moisés, 840 anos depois do dilúvio, até o momento presente em que Jesus veio e todo galho nele por todas as gerações aquele que tem vai receber mais, vão ser nascidos de novo. Arca de Noé tinha um I have it written down in my Bible Hold on, I have it in my Bible era 133 metros de comprimento 22 de largura e 13 de altura seriam uns 500 carros de trem vagões sabe o que que era arca? Arca era o púlpito de Noé por 100 anos era um símbolo e você pode apostar que o mundo inteiro ouviu eu posso andar muitos quilômetros com uma família por alguns anos por dois anos e o mundo falava ainda só uma língua você pode apostar que aquelas notícias passaram pelo mundo inteiro e Noé usou isso como o púlpito dele para contar para o mundo inteiro que ia acabar que misericórdia então a vinha passou pela arca através da família de Noé e aqui está você e aqui está você você está num momento gigante assim como Noé o dilúvio está vindo faça o que você precisa fazer para se preparar você quer fazer com que seja mais rápido o processo eu queria ter começado no ministério com o que eu sei hoje não faça por nenhuma outra razão sem ser porque você ama ele não tem porque ir diante dele com uma grande lista de coisas que você fez por ele ele não precisa da sua lista para te dar o que ele já proveu pela graça não faça por nenhuma outra razão sem ser porque você o ama o dinheiro não é o dinheiro não são suas obras é um mundo maravilhoso quando você não está só suportando as pessoas elas não estão mais te incomodando então a palavra é muito cheia as parábolas são muito completas o que você acha que Jesus estava falando em Mateus quando disse o que eu te ensinei na escuridão vocês gritem dos telhados será que estava escuro o lugar quando ele estava falando isso? Senhor eu estou falando isso baixinho aqui no escuro vai pregar os telhados não o que ele estava dizendo é isso que uma vez que você nasce de novo você vai ter uma natureza como a minha e tudo o que eu te ensinei nesses dias vai ser quando você vai entender depois o que eu te falei no escuro você vai em cima das casas e pregue para todo mundo que eu sou Jesus sou o salvador do mundo e eu quero que o mundo seja salvo é maravilhoso esse ensino aprendermos que Deus já julgou Satanás quando Adão pecou e aquela fala de Deus com o diabo dizendo você está agora sujeito a se rastejar falou com a serpente e vai comer o pó da terra o que Deus quis dizer com isso Deus quis dizer que diabo você agora está limitado com os seus ataques com o seu domínio sobre as pessoas porque o julgamento foi feito naquela hora e Jesus veio e Jesus pagou o preço dos nossos pecados e nós nascemos de novo então nós recebemos o Espírito Santo nós temos a condição de sermos guiados pelo Espírito Santo e nós não precisamos mais andar no domínio do diabo nas nossas vidas com o nosso livre arbítrio nós vamos aceitar Jesus e vamos ficar livres dos ataques do diabo porque o diabo ele não pode acabar com a nossa vida se nós não quisermos ele pode me influenciar me tentando colocando sugestões na minha mente mas ele não pode me precipitar lá pra baixo me jogar no precipício ele não pode eu é que tenho que me jogar eu é que tenho que tomar a decisão então veja como é importante a decisão não é preciso mais ser dominado pelo diabo vamos agora receber o Espírito Santo e vamos ser nos guiados por ele através da oração em línguas olha nós temos acesso ao poder de Deus e devemos usar e receber todo esse poder que foi liberado pra nós em Cristo Jesus nosso Senhor sabe que eu recebi esses dias um e-mail com um testemunho maravilhoso uma mulher que estava assim tipo num cativeiro com 60 anos de idade vivia com a mãe não saia do quarto não via a luz do sol vivia lá não comia não tinha fome comia muito pouco era uma pessoa deprimida ela levou 60 anos da vida dela assim e há pouco tempo a mãe faleceu e uma irmã que ora em línguas que recebeu o batismo no Espírito Santo aprendeu essas práticas vindo na conferência com o pastor dele exerceu isso muito pegou esta irmã esta senhora de 60 anos e disse eu vou levar pra minha casa eu vou assumir esta mulher vou orar com ela em línguas vou ensinar pra ela os direitos que ela tem diante de Deus depois que Jesus morreu na cruz e assim fez vocês sabem que esta mulher depois de 60 anos ela foi liberta ela está totalmente liberta sarada ela é uma nova criatura ela agora está livre que tal se você orar em línguas mais você vai ser abençoado e todos os laços malignos na sua vida vão ser quebrados você vai conhecer a palavra de Deus e você vai ver que Jesus liberta o cativo Deus e Deus 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 Obrigado.